Alô, pessoal que está se preparando para os concursos do município de São Gonçalo. Vocês, quando passarem neste concurso, serão servidores do município, regidos pela Lei 50 de 1991, que é o Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo. Essa lei é cobrada para todos os cargos nos concursos da Prefeitura e da Câmara Municipal, aplicados pelo Instituto Selecom. E para ajudar vocês a estudar este conteúdo para o concurso, eu preparei um simulado com 50 questões sobre o Estatuto dos Servidores do Município. Eu mesmo elaborei as questões no estilo da Banca Selecom, com quatro alternativas, como vai ser na prova de vocês. E como é que funciona o simulado? Fazendo a inscrição no nosso simulado, você vai ter acesso a um arquivo em PDF com as 50 questões para que você possa tentar resolver, como vai ser no dia da prova. No PDF de vocês, não vai estar marcada a resposta, claro, para que vocês possam tentar resolver, como vai ser no dia da prova. E depois que vocês resolvem as questões, tem a correção em vídeo. Eu corrijo aqui com vocês cada uma das questões que eu elaborei, mostrando para vocês qual é a resposta certa e trazendo na explicação alguns quadros e alguns mapas mentais que eu também utilizei no curso teórico. Nós temos no YouTube uma aula gratuita sobre o Estatuto, a primeira aula do nosso curso. Vocês podem assistir gratuitamente pelo YouTube. E quem quiser fazer o curso teórico, adquirindo o curso teórico, tem incluído já esse simulado. Agora, se você não quer fazer um curso teórico, se você já estava estudando ou já fez algum outro curso preparatório e só quer treinar por meio de questões, o nosso simulado é uma excelente forma de testar os conhecimentos. Porque aí você vai tentar resolver as questões e depois vai conferir a correção, vendo por que errou ou por que acertou cada uma delas. Quem quiser acompanhar uma aula demonstrativa do simulado, a correção das primeiras questões, vocês também podem assistir gratuitamente. Está no YouTube e também no curso, no simulado. Tem ali nos vídeos do simulado. Para quem ainda não é aluno, é possível assistir também a correção das primeiras questões para ver como que funciona o nosso simulado. Certo? Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos este grande treino, essa grande preparação para vocês gabaritarem as questões sobre o Estatuto dos Servidores na prova do concurso do município de São Gonçalo.